Um bate-papo diferente, gostoso e muita cultura para a gente tratar com a Erymeide Zanquetini. Erymeide, um prazer imenso recebê-la. Vamos contar um pouquinho da Erymeide. Esse nome já é um nome todo diferente. É bem diferente mesmo, uma junção de letras. Bom, primeiro, oi para todo mundo. Um prazer estar com você, obrigado pela oportunidade. Feliz em te conhecer. Aliás, eu acho que a gente já se conhecia, né? Mas, nos revendo agora, mais felicidade ainda. E o Zanquetini, ele já é um nome de artistas? É, Zanquetini veio uma coisinha do italiano, né? Zanquetini. Porque em CH o italiano é que é o E. Então, é o nome do meu pai, que acabou transformando o nome do circo. E o meu sobrenome legítimo, que é Zanquetini. Então, eu ia mais para enfeitar um pouco. E quando a gente fala da Erymeide, vem a parte musical. É, impossível negar, né? Adoro cantar desde criança. Eu ia perguntar isso já. Desde quando? Ah, eu comecei desde menina. Porque no circo você faz um pouco de cada coisa. Você tem que fazer trapézio, contorcionismo, malabarismo. Ao mesmo tempo, apresentar uma esquete cômica, como atriz. E também dançar e também cantar. Aí, eu comecei cantando para... Existia a hora do rádio. Circo tradicional sempre teve isso. Muito teatro, dança, música e animais e trapézio. E a minha parte também era cantar. Mas eu comecei com nove anos. Isso faz muito tempo. Muito tempo. E foi muito bom. E o que é que a gente pode dizer que você mais cantou no circo? O que eu mais cantei no circo? Meu Deus! Deixa eu me ver. Tem uma música que eu não posso mais nem ouvir. Porque eu comecei pequenininha. Era filme triste. Vai lá um pedacinho. Por favor. Mas tudo bem. Cada cantor tem sua sina. É linda essa música. Era uma coisa muito infantil. Era gostoso eu cantar quando eu entrava pequenina. Vai. Tinha gente que chorava na plateia mesmo. De verdade. A música é romântica. Foi uma traição, né? Meu broto me avisou que estudar... Ai, 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 broto. Era menina que eu falava broto, né? Ainda tem o seu detalhe. Mas cantei muito. Mas depois coloquei também no repertório aí música de Elis Regina, que atuava muito, interpretava muito. Cláudia, não? Cláudia Barroso. Cláudia, aquela cantora fantástica. E fui pegando, juntando grandes... Dalva de Oliveira. Dalva. E cada coisa aí colocando aí o melhor do popular brasileiro. Elis Regina. É difícil de cantar, é fácil de cantar. Que a Elis, a gente sempre vê... Só a divisão da Elis já mata. Já arrebenta. Elis Regina é... Eu dizia que é o gênio musical brasileiro. Ela tem tudo numa coisa só. Pra mim, a Elis existe até hoje. A gente não consegue falar da Elis no passado. Não, ela tá viva. Porque tudo que você olha, mesmo no passado e no presente, a Elis tá presente. Então um pedacinho, alguma coisa de Elis Regina. Nossa, Elis. Se o senhor não tá lembrado, a licença de contar. Aqui onde agora está, esse edifício arto. Era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi ali, seu moço, que é o Mato Grosso e o Joca. Construímos nossa maloca. Saudosa maloca. Desculpa, mas é lindo, maravilhosa. Tudo, como nossos pais. Até fascinação, aquela releitura linda, maravilhosa em português. Nossa, fascinação também. Dá licença, né? Também. É, e coisas assim que você, politicamente também, né? Politicamente também. Guerreira. Porque ela também tinha essa... Tem esse movimento que foi contra toda a opressão, né, brasileira. Ali naquele momento de ditadura, daquele momento de ir às ruas. O pesado, a guerra mesmo civil, aquela coisa que estava todo mundo insatisfeito, sofrida, abandonada. Ela estava lá em palcos, cantando, apunhando bandeira com a letra de Chico, de grandes compositores brasileiros, né? E quando ela cantava, fazia toda a diferença. Toda a diferença. Porque a interpretação da Elisa é que fazia a música bombar e chocar, ferir o coração e fazer a revolta, né? Agora, a AirMedia também tem lá, seu lado Elisa, atrevido, né? Tenho, tenho umas coisas bem atrevidas mesmo. E tenho umas coisas atrevidas internacionalmente. Conta essa história. Essa aí eu posso dizer que eu me sinto realizada profissionalmente. Esse atrevimento, até assim, agora caiu a ficha. Porque eu ganhei uma passagem no meu aniversário pra Europa. E foi assim, 30 pessoas eu ganhei uma passagem pra eles juntos. Foi uma surpresa da minha família. E dia 13, 12 eu fiz aniversário e dia 14 eu embarquei. Então, quando eu cheguei, o primeiro país que eu conheci foi França. Foi aquela coisa maravilhosa, assim, que chocou os olhos, né? E eu, no primeiro passeio também, já no segundo dia, descansando no segundo dia, foi conhecer Paris. E você vai no Louvre, vai na Torre. E daí, de repente, fomos ao Versalhes. E o Versalhes é algo assim que eu acho que lembra, assim, Edith Piaf, Vitor Hugo, né? E aquela emoção foi tomando conta de mim. É uma coisa, assim, tão maravilhosa, porque é tudo arte. O puxão é arte, o teto é arte, o lustre é arte, tudo é arte. E acústica. A acústica me encantou. Acho que eu fiquei meio alucinada, não é possível. Eu falei, gente, eu vou cantar aqui. Aquele monte de estrangeiro, né? O mundo inteiro ali. Eu falei, gente, eu vou cantar aqui dentro. Não? Falaram, não pode. Se cantar aqui, vai presa. Isso aqui é um lugar sagrado, parisiense. Nem pensar, isso aqui é Paris. Nem pensar. Eu falei, ah, mas eu quero cantar aqui dentro. Essa acústica está me chamando. Aí chegou a guia turística da França. Falar, nem pensar, menina, nem pensar. Abri a boca aqui dentro. Falei, tá bom, fiquei quietinha. Aí eu falei, mas acho que eu vou cantar. Aí chegou o agente. Não, você vai colocar 30 pessoas na cadeia se você cantar. Falei, credo, não quero prejudicar ninguém. Mas também se for presa por cantar, também não vai ser tão ruim, né? Será sim. Cantora brasileira presa por cantar no Versalhes. Por cantar. Bom, convimos todos, eu me comportei muito bem. Mas antes de sair, eu não aguentei. Eu parei. E subitamente falei com a plateia. Parou uma escadaria inteira que estava saindo. Eu falei, eu vou cantar uma música da minha autoria. E comecei. Uma música medieval que eu compus. Que acho que combinou perfeitamente com o Versalhes. É uma música muito triste, muito triste. Mas a empolgação do momento, eu saí sorrindo na música. Ganhei aplausos logo nas primeiras frases. E o final foi arrebatador. E que música? Lamento. É uma música que eu tenho, assim, um privilégio de ter feito ela. Vem, a noite chega. Eu não quis voltar. Não quis voltar. Já que esqueceste o amor por si se faz. Nas mágoas que tenho não vou continuar. Perdoa-te a sossego quando te vir chegar Meu lamento triste não chega onde estás Nas mágoas que tenho não vou continuar Perdoa-te a sossego quando te vir chegar Meu lamento triste não chega onde estás De todas as dores sei que vou guardar Pedaço de cada uma Reste as do meu sonho Estou um bocado rouca Tenho feito a apresentação Estou me entregando ao circo também Que é uma coisa que eu gosto muito Apresentar espetáculo Falar com a plateia, cantar Nossa, joia, joia, joia Perfeito, encerramos aqui Falar com a plateia